Antes da cruz estava condenado Eu carregava o peso do pecado Até que Deus me concedeu A chance de ser regenerado Antes da cruz estava separado O véu ainda não tinha se rasgado De um lado eu, do outro Deus Mas pela cruz fomos aproximados Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça a salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador Que era eu longe de Deus Mas pela cruz meus sonhos reviveu Antes da cruz estava condenado Eu carregava o peso do pecado Até que Deus me concedeu A chance de ser regenerado Antes da cruz estava separado O véu ainda não tinha se rasgado De um lado eu, do outro Deus Mas pela cruz do Salvador Mas pela cruz nós fomos aproximados Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Que era eu longe de Deus Mas pela graça a salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador Os sonhos mortos de um sonhador Que era eu longe de Deus Mas pela cruz Quando Ele morreu Eu também morri Quando Ele reviveu Eu também revivi Quando Ele venceu Eu também venci Ele subiu ao céu Eu também vou subir Eu vou Eu vou subir Depois da cruz do Salvador Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus 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 Depois da cruz do Salvador Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Que era eu longe de Deus Mas pela graça a salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador Que era eu longe de Deus Mas pela cruz meus sonhos reviveu